Música Então quem fala por último tem que falar amém ou tem que arranjar encrenca Uma das coisas que eu queria dizer é que a tropa de choque já esteve na Bresser Atacando o povo da rua e na Alcântara Machado também Já enfrentamos tanto na Alcântara quanto na Bresser Tropa de choque, gás de pimenta na cara Eu levei gás de pimenta na cara na Bresser da GCM do Haddad Então tropa de choque contra o povo da rua é velha Eu queria dizer e sendo bom esse momento aqui na Defensoria Eu acho que um ponto concreto que a gente teria que mudar É a forma da Defensoria atender a população de rua Porque foi uma grande conquista ter vindo o atendimento para cá Agora esse atendimento está sendo, realmente está chegando A população de rua está tendo acesso Está sendo atendida pelos defensores ou pelos estagiários Os estagiários estão disponíveis para atender e estão entendendo o que é que eles estão fazendo A população de rua está espalhada pela cidade A cidade é multicêntrica Há um problema de mobilidade As pessoas não estão conseguindo ir ao fórum Para ver uma questão que a gente às vezes dizem E muitos técnicos das entidades dizem Arranja umas latinhas Se vira meu Vai a pé Muitos da população que está na rua Precisa ir ao fórum Para assinar lá Lá na Barra Funda Os centros de convivência Não tem passe E agora tem uma norma Da assistência social Que quem tem que dar o passe é a acolhida A acolhida para dar o passe A pessoa tem que ficar lá na fila Não sei quantas horas Para conseguir falar com o assistente social A convivência não dá o passe Porque o cara está na acolhida E quem não está na acolhida se ferrou Porque não vai conseguir o passe em lugar nenhum E quem não vai lá assinar no fórum Fica com busca e apreensão Nós não estamos tendo agilidade nesse atendimento A questão jurídica da população de rua Nós pedimos agora na Bresser Naquele mutirão que foi feito da limpeza do terreno do DENIT Para fazer um assentamento urbano Que tivesse um mutirão da defensoria Que tivesse um atendimento E aí está um ponto muito concreto Um atendimento descentralizado A cidade é multicêntrica Quem está lá em São Mateus Não vai conseguir chegar aqui na rua Boa Vista Para pegar senha Para ser atendido pelo estagiário A gente precisa ter um atendimento Decentralizado Próximo da população E garantir Então esse é um ponto muito concreto Fazer uma limpeza Nessa questão de quem tem pendência jurídica Quem realmente está com busca e apreensão Quem é que não assinou Para resolver Porque muita gente não vai tirar A cédula de identidade Porque fica preso lá Vai lá no Como é que chama? No poupa-tempo E sai de lá o gemado Então não dá mais para acontecer isso Isso é uma indignidade Nós estamos brigando muito A pontos muito concretos Falando dentro do sistema Eu sempre gosto de dizer Tem hora que eu falo dentro do sistema Mas eu prefiro muitas vezes Falar fora do sistema Dentro do sistema Como garantir que o povo da rua Tenha fotografia? Não conseguimos É um saco conseguir Que o centro pop tenha fotografia Como conseguir com agilidade A certidão de nascimento Esses dias O menino de Jequié Que nós estamos acompanhando Lá na região da Moca Ele estava muito triste Sentado lá na porta Eu falei Você estava com jeito muito triste Aí ele levantou os olhos Ele Para conseguir a certidão de nascimento Na rede de atendimento Da prefeitura E nos convênios Três meses Para a certidão de nascimento do vivo Eu pus no meu face Alô galera de Jequié Quem pode me ajudar Um mano que está aqui na rua Vieram 15 no meu face Ele já recebeu duas certidões de nascimento Hoje está com toda a documentação A prefeitura leva Três meses Três meses Não, mas veja Nesse sentido Acho que temos aí a defensoria E até gostaria de dizer Aqui da toca da onça Regiamente paga Regiamente paga Para atender Essa população Então que As certidões de nascimento Tivessem agilidade Que a documentação Que a questão jurídica Que tivéssemos atendimento multicêntrico Atendimento próximo Existem locais O atendimento era no chá do padre Não, vamos pôr lá na defesa Porque vai ser mais democrático Vai ser mais isso Mais aquilo Mais aquilo outro Foi A gente pode dizer Que hoje facilitou o acesso Que hoje as pessoas Estão sendo mais atendidas Não estão Na ocasião a gente disse Vamos fazer um atendimento Decentralizado Nem que seja Ambulante Que hora fique no lugar Hora fique no outro Mesmo a DPU Que continua atendendo Lá no chá do padre Que é uma questão Que muitos tem O benefício de prestação continuada Questões do fundo de garantia E outras questões Que poderiam ser agilizadas Acoplado a outras questões Eu queria lembrar que Nós vamos ter agora Dia 15 de setembro Uma audiência pública Da comissão de direitos humanos Do senado federal Que não está com a barra muito limpa Da câmara federal Que está com a barra muito suja Mas a comissão de direitos humanos Da câmara federal Da assembleia legislativa E da câmara municipal As quatro comissões De direitos humanos Da senado Câmara federal Assembleia legislativa E câmara municipal Em conjunto Vão estar aqui em São Paulo Para ouvir a população de rua Eu pedi a eles E vai ser lá na quadra Dos bancários No dia 15 de setembro No período da manhã Que não é para eles virem falar É para eles virem ouvir Ouvir O que está acontecendo Com o trabalho novo Hoje tem um artigo na Folha Sobre o trabalho novo 91% de retenção É verdade? Tem mil e tantos trabalhando Só que muita gente sabe E todo mundo se cala É preciso romper Com esse silêncio E dizer o que é Que está acontecendo Está todo mundo lá No grupo Do WhatsApp Pondo palminha Branca, amarela e preta Para o artigo Que está falando Hoje Do trabalho novo Isso está acontecendo Ou não está acontecendo Então é preciso Quando você diz De fragmentação Existe fragmentação Numa sociedade Que é fragmentada Mas o que existe É conveniências O que existe É muitas conveniências Ora sim Ora não Ora pode Ora não pode Vocês sabem Que agora Às seis horas Tem um ato Aqui na Praça da Sé Promovido por coletivos Autônomos Que os coletivos Também ficam autônomos E é bom que fiquem autônomos Porque não dá Para todo mundo Ser do mesmo grupo E pensar do mesmo jeito Então é bom Que tem os coletivos Autônomos E que chutem o pau Da barraca mesmo E que manifestem A sua inconformidade A sua não aceitação Mas na mesma hora No gabinete do prefeito Estarão sendo recebidas Entidades sociais Ao convite Com o secretário Mas na sede Do executivo municipal O que as entidades Vão fazer? Apresentar o seu chapérezinho Para ver se recebem Um pouco mais A defensoria podia pedir Para a comissão de finanças Da Assembleia Legislativa Como nós já pedimos De outra feita E eles fizeram Uma subcomissão Da população de rua Quando cada pessoa Que está na rua Em São Paulo Tem um investimento De mil e quinhentos reais Por mês Hoje quando eu falei isso Lá no lançamento Do PL Tinham lá várias técnicas Balançando Tanto a cabeça Que não Que quase caiu a cabeça De tanto que balançou A cabeça que não Porque eu disse Talvez fosse melhor Que chegasse diretamente Esse dinheiro Para a população de rua Que eles lhe dariam Um jeito muito mais Rápido e melhor Do que ter Supervisor Coordenador Auxiliar Substituto Assessor Secretário Não sei quanto Vai lá no centro Pop da Moca Rafael Vê se o povo da rua Consegue subir Aquele centro pop Não tem nem acessibilidade Se é uma pessoa Com dificuldade De locomoção Ou com locomoção Reduzida Não entra Não chega lá em cima E se chegar Quem anda e chega Tem que pedir licença Para o segurança Queria dizer também Que além de toda a questão Que nós acompanhamos Do Ricardo Que acompanhamos Do Piauí Do Gilvan Dos quatro Que morreram Neste inverno E que nós Levamos a sepultura Os quatro Dos três Que foram executados Ativos Lá na Teutônio Vilela A Flávia O companheiro E o amigo Que também Morreu um Ele vai de abacuário Morreu um Que fizemos O acompanhamento Então tem esse Que o Amaral Está lembrando O Pedro Que foi agredido E que nós Localizamos o Pedro Depois de muito sacrifício Porque Sabe Rafael O O O resgate Socorreu o Pedro Quando chamado Pela própria Polícia Militar Quando Uma pessoa do posto Chamou Porque ele estava Muito ferido Agredido Possivelmente Por homofobia Embora o próprio Pedro Esteja um pouco Confuso Em relação a isso O resgate Não avisou Para a polícia Que tinha levado O Pedro Para onde E nós queríamos Saber onde Está o Pedro E depois De juntar Muitos pedaços Nós Subemos Que naquela hora Naquela área Geográfica Naquela Madrugada Um desconhecido Tinha sido levado Muito ferido Para o HC Eu fui para o HC Entrei no HC Com o mandato De reconhecimento Para chegar Até onde estava O Pedro E reconhecer E passar pelo Protocolo De reconhecimento Que eu não conhecia Todo esse protocolo Mas eu tinha que dizer Que ele era o Pedro Ele tinha que estar Consciente E saber Que sabia quem eu era Que estava dizendo Quem ele era E que uma enfermeira Assistisse tudo isso E certificasse Que ele lúcido Eu lúcido Eu o reconhecia Ele me reconhecia E eu dizia Quem ele era E saí de lá Só com a pulseirinha Quando ele estava Com a pulseirinha Com o seu nome Identificado Agora nesse momento A mãe dele Que nós trouxemos Do interior Está visitando O Pedro Para ver se ele tem Alto ou não Segunda-feira Às 18 horas Vários Coletivos Autônomos Estaremos Na porta Da universidade Em Bimorumbi Dizer um tremendo Não A homofobia E há um grupo Que há dentro Daquela universidade Que chama Grifinóia Eles botam lá Uma placa No bar Escrito Grifinóia Eu falei Para o pessoal Vamos fazer um Maloca Noia Para ver se a polícia Vem nos pegar Porque quando põem Grifinóia Ninguém pega Ninguém pega Nessa sociedade Nessa polícia Classista Do jeito Que a gente Vive A questão Do Ricardo E do Gilvan Foi bem Colocada Uma coisa Que eu queria Formalmente Te pedir Rafael Pedir a Defensoria Pública Quando nós Falamos de 2004 Entre várias Pessoas Eu acompanhei O sepultamento De cada um Dos mortos No massacre De 2004 No cemitério De Perus Estão Cinco Sepulturas Que nós pedimos A várias Administrações Municipais A não exumação Pedimos Que fosse Feito Um memorial O Tião Esteve lá Comigo Nas vezes Que nós Sepultamos Eu estive Com ele E ele esteve Comigo Igual o reconhecimento Lá do hospital Um com o outro O outro com um E os coveiros Foi até interessante Naquele dia Os que dirigiam Os carros Fúnebres Ainda não era A administração Do Serra Que mandou tirar As sirenes Eles emparelharam Na rodovia Que vai lá Para Perus E abriram As sirenes E na hora Que baixaram Os corpos Da sepultura Eles fizeram Um sirenaço Em homenagem Aos irmãos De rua mortos Que estão lá Nós sepultamos Primeiro dois Depois três E o que eu queria Te pedir É isso Rafael A quinta sepultura O cemitério Não sabe quem é Nós vimos Sepultar Vimos Nós acompanhamos O sepultamento Da quinta pessoa Lá está Maria Baixinha E três homens Um conhecido Com nome E dois Desconhecidos Identificados Mais desconhecidos O cemitério E o serviço Funerário De São Paulo Não sabe Quem é o quinto Diz Não existe Essa quinta sepultura A gente vai lá E olha A sepultura Está lá As comunidades De Perus Cuidam Das cinco Sepulturas Só que Constam No cemitério De Perus E no serviço Funerário Quatro O que aconteceu Com a quinta sepultura É uma coisa Extremamente espantosa Irregular Aí diz Ah, mas isso é Necrofilia Você está querendo Saber de quem Está morto lá Não, isso É verdade Histórica Nós temos Que saber O que foi Que aconteceu Pois não teriam Sido sepultados Não tivesse Documentação E na hora Baixou um caixão Ali Nós acompanhamos O Tião Viu Eu vi Nós vamos Todos os anos Aquelas cinco Sepulturas E tem uma Que eles Não sabem De quem é Essa questão Do PL Ele entrou Lá na Assembleia Mas eu acho Que ele precisa Ser mais discutido Assim como A questão Do projeto De lei E da cartilha Que está virtual Eu acho que Algumas pessoas Têm acesso Outros não Na questão Da portaria Essa portaria Tem uma história Ela começou lá No governo Fernando Haddad No inverno Do ano passado Na guerra Dos cobertores Aí surgiu Aquela portaria Quando a cidade Ficou atopetada De cobertores E quando Ficou claro Que o governador Roubava merenda E o prefeito Roubava cobertor E que Pelo menos Que nós Acompanhamos E sepultamos Mais de cinco Morreram De frio E ficou Aquela questão Morreu de frio Não morreu de frio Morreu de frio Não morreu de frio O doutor Davi Que é agora Do Banco Mundial E é dos Médicos Sem Fronteiras Escreveu um artigo Memorável Na Folha de São Paulo Sobre como Se morre de frio Que foi publicado No ano passado Essa portaria Foi Esse decreto Foi mudado Pelo prefeito João Dória E Foi cobrado Nós cobramos Muito bem dele Embora tem gente Que diga por aí Que a gente não cobre Cobra E foi mudado E foi feito Uma portaria Intersecretarial Mudando Esse decreto Só que Vocês viram A nova portaria Ela inclusive Está Embutida No PL Do Eduardo Suplicy Só que Ninguém obedece A portaria Hoje No Minhocão Eu cobrei Do secretário Júlio Semeghini Na hora Lá da audiência Na câmara Nós ligamos E ele me ligou De volta Ele falou Que ia me ligar Outra vez Não sei se foi ele Que me ligou Agora Porque Eu disse pra ele A A Prefeitura Regional da Sé É uma república Independente Porque não obedece Caiu hoje Um prefeito Regional da Vila Prudente O da Sé Está aí Forte e firme Mas nós Temos que pegar No pé desse cara E acho que os coletivos Autônomos E outros Temos que fazer Uma manifestação Na porta Da Prefeitura Regional da Sé Porque O Rapa Na Sé Continua Firme Terrível E nós vamos Conseguir Nessa luta Eles fizeram Um impresso Eu vi O impresso Sobre Essa nova portaria Para ser entregue Aos milhares A população De rua Só que eles dizem Que não tem verba Não podem Não sei o que Não sei quanto Eu pedi que alguns vereadores Façam isso Nós precisamos Ou a defensoria faça Alguém tem que fazer isso Porque tem que chegar Está dizendo lá Não pode tirar cobertor Documento Nem a grelha Nem a panela Nem a comida Nada Da população Que está Na rua Em relação A zeladoria urbana Essa praga A chamada zeladoria urbana Que é tortura psicológica Porque tortura Os moradores de rua E eu tenho Nesses últimos dias E nessa quinta Eu vou lá Ficar junto com eles Lá na moca Esperando a maldita Da zeladoria chegar E você sabe Rafael Está acontecendo Uma coisa muito grave Muitos dos trabalhadores Da Inova São africanos São nigerianos E eles estão sendo usados Para atacar A população de rua Gerando xenofobia Gerando conflito Entre os moradores De rua E os nigerianos Que são tão Sofridos E excluídos Tanto quanto Mas eles pegam Os nigerianos Mais fortes E jogam Em cima Da população De rua Isso é uma covardia É igual Fazem os judeus Com os palestinos Para conseguir Que os palestinos Denuncie onde estão Os túneis É a mesma tática A polícia de São Paulo Não usa só as armas Israelenses Usa as táticas Israelenses Para dominar os pobres E isso a gente teria que ver Porque é uma coisa Muito grave Eu acho que isso vai gerar Um conflito Grave na cidade A utilização Dos africanos Dos nigerianos E outros Que estão sendo Contratados Com valores Baixíssimos Porque eles São imigrantes E refugiados E acabam aceitando Valores baixíssimos A gente teria que perguntar A defensoria Não pode perguntar Quanto é que a Inova Ganha por mês Para fazer a limpeza Ela faz a limpeza Que acordo estranho Existe Entre a prefeitura E essas limpadoras O ministério público Que muitas vezes parece mais vendido Do que público Deveria de olhar Esses contratos E ver É muito dinheiro São milhões Gastos nessa limpeza pública Para humilhar Para achacar Esses dias A galera Dos maluqueiros Que fica lá Na Romeira Lima Falaram Esse mano É muito pá Eu falei É muito pá mesmo Vai ser só na madeirada Que ele vai mudar E eu falei para ele Ô mano Você vem muito pá Você vai levar uma madeirada E aí você vai sossegar Vai deixar de ser pá Vai ser pó Então É A gente tem que fazer Um enfrentamento Sério Dessas questões Da zeladoria Da subprefeitura Uma coisa Rafael Que eu acho que a gente Deveria te perguntar E é uma sugestão Muito concreta É Pela lei 12.316 Que ainda é vigente Porque esse PL Vai demorar Quando vai ter O novo censo Da população de rua O número Da população de rua Teve um aumento Expressivo No Rio de Janeiro Exponencial Em São Paulo Não adianta Só ficar na estimativa O último censo De 2015 Que custou Um milhão de reais Um milhão de reais Deu um número Que nós Nenhum grupo Aceitou Aquele número Por vários fatores Nós elencamos Objetivamente Não vou elencar Aqui agora Para não cansar Mas existem fatores Bem objetivos Você sabe Rafael Que o censo De Nova York É feito por voluntários E não custa nada Capaz de pegar Colar isso aqui Porque não quer gastar dinheiro Mas o que nós Precisamos ter É um novo censo Com a participação Da população de rua Com Discutido Com a população De rua E utilizando A população de rua Utilizando Não é uma palavra Boa Mas envolvendo Como recenseadores Você sabe Que os consultórios De rua Tiveram um aumento Agora Aumentaram Graças a Deus Conseguiu vencer A tese De que Os agentes De saúde Sejam pessoas Que são em situação De rua Que estão Ainda Alguns em processo Seletivo Nós não podemos Perder E eu vou terminando Aqui Que gente velha Fala demais Mas Dizer De que Nós estamos Num processo histórico A gente não pode Nem ser pessimista Nem otimista Eu acompanho De perto A questão Da população De rua E o Alderão Lembra bem disso Desde o governo Luiz Erundina Por quê? Porque foi no governo Luiz Erundina Que houve a municipalização Do atendimento A população de rua Antes era do governo Do estado E foi No governo Da Luiz Erundina Que houve a municipalização Quando surgiu A rede de rua A comunidade São Martinho A Porto Seguro Vários grupos Foram surgindo No governo Luiz Erundina Saudoso governo Luiz Erundina Que não usava De força Para dominar Os Povo da rua Nem tratava O povo da rua Com crueldade E Foi ali Que começou A municipalização Cada governo Buscou ter sua marca Um foi o Boracéia Hoje defendido Com muito fervor Lá na Câmara Outro foi a Prates Outro foi o ZacNac Só que tem um princípio Rafael Que eu aprendi Nesse tempo todo Da minha vida Nós temos que ter Pequenas E muitas respostas E não poucas E não poucas Pequenas Muitas Muitas De autonomia E autogestão Autogestão O povo da rua Tem capacidade De se gestionar Tem capacidade De se organizar Tá lá Tá lá 14 bis Pra dizer Tá lá A ocupação Da Alcântara Pra dizer Tá lá A ocupação Da Bresser Pra dizer Tá lá A ocupação Debaixo do viaduto Guadalajara Pra dizer Eles são capazes Ah mas tem Tem biqueira Ué no congresso Não tem Tem até helicóptero Cheio de cocaína Por que Que problema É só Se É porque tem Biqueira aqui Biqueira ali Tem corote aqui Tem corote ali É que senador Não toma corote Ele toma o uísque Importado Mas o O povo não pode Ter o seu corote Não pode Então nós temos Que trabalhar Essa questão Da moradia Ela seria facilmente Resolvida Na questão De autonomia De grupos Familiares Por mais Que a gente Pensa E eu não quero Deixar Porque é um compromisso Que eu tenho Que eu pago Alto preço Mas leve em frente Por que Que os casais Homoafetivos Não podem ficar juntos Nem os casais Heterossexuais Podem ficar juntos Como disseram Lá na 9 de julho Ah tem só 39 pessoas Eu falei Não tem A data era dia 12 Agora Para removê-los De lá Só casais São mais de 16 Casais Casais Hétero E casais Homoafetivos Por que Que os grupos Homoafetivos Não podem ficar juntos Não podem ficar juntos Nem os héteros Nem a mãe Com as crianças E com o companheiro Porque a nossa visão Institucional Ela é moralista Ela é de cima Para baixo Ela é cheia De regras e normas É cheia De proibição E eu falei Hoje lá na câmara O cara Que vai Em qualquer centro De acolhida Ele não pode escolher Nada Tudo é determinado Tudo A hora que levanta A hora que deita A hora que mija A hora que caga Tudo está marcado Tudo não pode O cara Se alguém Passar mal E sentir mal E precisar deitar É só na rua mesmo Hoje a PM Estava tirando Os que estavam No coreto Da praça da república Porque o coreto É importante E uma última coisa Que eu queria dizer É um caso Interessante Agora Nesses dias Esse mesmo menino De Jequié Ele foi para Curitiba Estava muito frio Ele veio para São Paulo Lá roubaram tudo dele Ele chegou aqui Sem nada Ele está num Grande afamado Centro de acolhida De São Paulo Ele está estranhando Muito frio Aí no domingo Inadvertidamente De todas as regras E normas Ele saiu Com o cobertor Porque ele estava Sofrendo muito Com frio Ele é baiano De Jequié Lá daquela terra Bendita Que sabe usar bem O ovo E ele Lá da Baiano Sentiu muito frio E saiu Com o cobertor Nas costas O que aconteceu Pegaram o cobertor De volta E desligaram ele Do serviço De acolhimento O que que a pessoa Lê Cobertor É mais importante Do que eu Ele devolveu O cobertor E foi posto Para fora E dormiu No relento E ficou com frio E sofrendo Na rua Sem o cobertor Porque o cobertor Era da imbatível Instituição Que teria que Preservar o seu patrimônio E a vida Não é patrimônio De ninguém Então que A nossa luta Seja para incomodar Porque se for Para fazer banho-maria Ou se for Para autoafirmação Não adianta A gente tem que Lutar Numa sociedade Contraditória Conflituosa Fragmentada Com dificuldade Mas a gente Tem que ser fiel Até o fim Força e coragem Bom pessoal Queria Agradecer A fala De todos E Agradecer A presença De todo mundo Aqui Desde cedo Discutindo Os direitos Da população De rua E É isso aí A luta continua Vamos em frente E O Aldeirão Vai dar um recado Aqui Pessoal Eu tenho um compromisso Com os companheiros Da Ocupação Mauá E eu esqueci De cumprir Esse compromisso Na minha fala Nós Assumimos O compromisso Quinta-feira Várias organizações Que esteve lá Na Mauá De que a gente vai Em todo lugar Que nós fomos Nós vamos falar Da Mauá A Mauá É uma ocupação Que já tem 10 anos Tem 237 famílias Mais de 160 crianças Que já estão ali Naquele Naquela Naquela região da Luz Ali do lado Da estação Da Luz Já há 10 anos Já se estabeleceram E tudo mais Na gestão Do Kassab Ia destruir tudo O pessoal resistiu Na gestão Do Haddad Enrolou Enrolou Conseguiu depositar 11 mil milhões De reais Mas o proprietário Falou que queria 25 E essa história Rolou Rolou Chegou agora Nessa gestão A prefeitura Não quer saber O judiciário Já definiu Que deu 60 dias Para a ocupação 60 dias Durante Até 60 dias Pode ter a reintegração De posse Na terça-feira Dois policiais Estiveram lá Para quê? Para preparar A reintegração De posse E a gente Não pode deixar Isso acontecer Tem vários Advogados Já atuando Hoje o pessoal Da MAUA Vem no Conselho Superior Da Defensoria Pública Falar com o Defensor Geral Com os conselheiros A gente está fazendo Mobilização Vai ter um ato Estão preparando um ato Vai ter uma audiência pública Também Na Câmara Na Câmara Municipal Então eu queria Dizer para vocês Isso Nós estamos Viralizando um vídeo Da coordenadora Lá da MAUA Que é a NET Ela gravou um vídeo De um minuto A gente vai estar Viralizando Se você Não recebeu o vídeo Pode me procurar aqui Depois que eu já passo E você passa Para mais 10 Para mais 20 Nesse vídeo Ela conta Toda a história E toda a situação Da MAUA É um momento Concreto Porque serão 237 famílias Que poderão Ir para a rua Se nós Não nos juntarmos São pessoas Tão excluídas Quanto os que estão Em situação de rua Então é um momento Mesmo De a gente juntar a força E aí a gente Convido todos A gente dar o grito Que representa muito a MAUA Quem não luta Tá morto Tá morto Deixei Quem não luta Tá morto Melhorou um pouquinho É isso aí Vamos Fortalecer a MAUA Aí Tá bom Valeu Obrigado a todos E vamos Em frente Pessoal MAUA MAUA MAUA